Olha ele aí, olha Gordinho, nenhum dos chuveiros tá funcionando, só o das mulheres Você não foi ali no banheiro novo? Já tá pronto? Ah, então eu vou ali da próxima vez No banheiro das mulheres? Só o banheiro das mulheres, só o chuveiro das mulheres que tá quente, o resto é gelado Não sei se os caras desligaram Rapaziada, você tá doido, começando mais um vídeo, hein? Que hora que é, gordinho, 11 horas? 15 para as 11 15 para as 11 da noite, nós... Parece que eu já vi essa cena antes Você tá doido, o quê? Vai ficar aqui até aquela hora Não, vamos embora Não, é, vamos embora, vamos embora Só tô esperando dar a Goberto pra ser Pra nós ir embora Vamos lá falar com ele Vou tomar um café, toma um café lá? 15 copos de café já? Então, amanhã, rapaziada, começando mais um vídeo, hein? Noitada Pegada louca Hoje essa noitada vai ser o quarteto, hein? Eu, Gordinho, o Vento E o da Goberto Você tá doido Vambora Vambora Você tá doido, macho Vamos aí, ó O Daco tá abastecendo Só o ouro Ainda tá aí Pegada louca Qual o Vento? Tomou café, Vento? Tomar um café lá Tô precisando Tô precisando Olha o vento lá Olha o vento aqui Olha lá, olha lá Vambora, pra cima Noitada, hein? Noitada Bora Bora Vou pegar um café Vou pegar um cofre Já tô na ativa Já tô Não, aqui não para, né, velho? Na ativa, né? Na atividade Vamos aí, rapaziada Agora, 11 horas da noite E o Vento vai pro mesmo cliente E o Gordinho da Goberto vai pro mesmo Vai pro mesmo cliente, mas vai pro mesmo destino Mesmo caminho Aí nós vamos seguir aí Até no 78 lá No 78 nós entra pra Castelo Branco E ele segue em sentido interior ali Beleza, rapaziada? É isso aí Mais uma noite Se inicia Mais um vídeo Vambora Só marcha Não tem o que fazer, não Esse caminhão da Goberto é bonito, né? É o estilo do senhor lá, né, Gordinho? Que você acompanhava, ó Do Branco Rebaixado Suspensão a ar O Gordinho também era O Gordinho é boy, velho Mas acho que vai andar com o caminhão Um pouquinho mais baixo? Não, mas aqui eu andava De novo a placa tá torta? Meu Deus do céu A placa, aquela placa lá entorta, ó Toda vez O caminhão é legal O vento O que que foi? Os caminhão Ele se encosta na placa Não aguento, velho Você tá doido, macho A parte do céu Alô Mas não é esse caminhão que o Flávio comprou? É Mas ele tá trabalhando com o Flávio? Ah, alguém viu Fala, cara Você vai fazer o ritual já? Vai começar? Não, não, não é Verdade, verdade O que que é? Olha o gelado, caralho Olha a minha placa Olha a minha placa Olha a minha placa Olha a minha placa O que que eu tenho no negócio, velho Bora Bora, gente É hora de mirar o farco Partiu Mano, é muito louco Eu tô de meterol quando quiser, hein Bora, garvinho Bora, gente Meu braço Olha a minha placa Olha a minha placa O caminhão dele, eu acho bonito Combinou bem com a traseira branca Ficou legal Bora, gordinho Pura bucha Passa foto pra mim Passa foto pra mim Passa foto pra onde? No... No... Ah, eu vou postar Ah, porque ali não tava pegando internet Ah, tá Então passa aí Então posta Então você vai postar Beleza, então posta Ah, é, porque aí não tinha internet Eu vi que você tá postando uns bagulho lá Marcando, mas não conseguiu repostar Bora, partiu Mais uma Mais uma pra conta Você tá doido Ai, ai Que preguiça, hein, gordinho Gordinho tá na leseira também, velho Você tá doido Pai do céu Tem base não, gente Tá foda, hein Do quê? Do quê? Nossa, mano Você vai ter que fazer a higienização, hein Ah, o meu... O meu... O meu... Estragou o... Como é que é? O parafusinho O parafusinho da base aí Eu perdi, mano Vou ter que ir atrás do parafusinho Na tabacaria Aí eu guardei Bora, gente Deixa eu abrir esse zip Olha o gordinho Ah, meu Deus do céu, gente Olha, a minha é azul Olha Olha, o céu é vermelho Para combinar com a guarda do caminhão Vai, guardinha Vamos embora, gente Olha, o céu é vermelho Olha, o céu é vermelho Olha, o céu é vermelho